Olá, meu nome é Lucas Coitinho, esse é mais um vídeo do meu canal e hoje é mais um quadro Dicas de 1 Minuto. Antes de começar, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e ativem todas as notificações. Então, esse é um Dicas de 1 Minuto diferente porque ele vai ser o último quadro Dicas de 1 Minuto. Qual o motivo? Então, devido a eu ter tido que empurrar meio que esse quadro com a barriga, sim, porque toda semana ele não tem tantas visualizações quanto os outros vídeos do canal, que agora, pra quem não sabe, eu tô postando bastante vídeo e todos lá chegam nos seus 100, 200, mesmo que eu poste quase todo dia. E esse quadro, ele nunca chega, e mesmo que eu divulgue em vários grupos, o maior vídeo dele chegou a 100 no máximo. Então, por esse motivo, eu vou encerrar esse quadro e hoje eu vou falar de um filme, né, pra encerrar ele, que é Meninas Malvadas, que é um filme que fez parte da minha infância e adolescência, que eu gosto muito e foi muito importante pra mim. Eu brincava com as minhas amigas de fescura, de Regina George, de Lindsay Lohan, enfim, tá? Então, Meninas Malvadas é um filme que conta a história de uma menina, né, que é Lindsay Lohan, que ela morava na África. Daí ela vivia como um dos bichos na volta dos... na verdade, né, não é assim na África, mas enfim, é o que retrata o filme. Ela vivia lá ao redor de todos os bichos, de... então ela não aprendeu como viver com gente e era ensinada dentro de casa a estudar. Ela estudava só dentro de casa. Daí ela foi pra uma escola que tinha uma padrecinha chamada Regina George. E essa patricinha era temida e amada por todo mundo. Que, na verdade, se vocês forem ver o filme, ela que estragou a porra toda, porque tava tudo bem lá, ela que foi lá e cagou tudo. Enfim, essa patricinha chama ela pra ser amiga e daí como todos os amigos da Lindsay, que ela conhece lá, odeiam essa patricinha, eles começam a sabotar ela, tentar engordar ela, tentar fazer as coisas dela, o relacionamento dela acabar. E quando vê a Lindsay, que tá viciada em estar com a Regina George, como todas as outras pessoas, mas tá doida pra acabar com a vida, com a... com a vida não, né, muito pesada, mas com tudo da Regina George. E ao longo do filme, daí vai mostrando, né, a Regina engordando, o relacionamento tá acabando, até ela entrar, né, num... sei lá, como que eu posso dizer, entrar em si, né, e perceber que tudo que ela tá fazendo é muito errado, e que ela tá fudendo com a vida de todo mundo, sendo falsa com todo mundo, e só tá focando em acabar com a vida da Regina George, ou seja, ela virou uma Regina George também. Então, é isso, esse é um filme muito bom mesmo, mas é bem menininha pra vocês assistirem com a amiga ali no... na... festa do pijama, coisas assim, e é um filme ótimo, e vocês vão gostar muito mesmo. Então, é isso, esse é mais um vídeo do meu canal, eu quero agradecer a todos que estão assistindo, e dizer que de repente, logo mais... Agora, ano que vem, de repente, eu volto com o quadro, mas que esse foi o último, e que tem bastante vídeo do quadro aí pra vocês estarem assistindo, né, mas ele é um quadro que também é curto, né, tirando hoje que deve tá passando do tempo, como é dicas de um minuto, não faz sentido eu fazer dicas de um minuto em cinco minutos, então, tipo, além dele não render o tempo, né, porque quem é youtuber sabe que precisa de horas, ele também não tá rendendo tanto a visualização, então, realmente, é um quadro que, infelizmente, não tá valendo a pena eu estar fazendo, não que eu não faça só porque gosto, né, eu faço porque eu gosto também, mas é até meio chato pra vocês, porque daí os vídeos acabam sendo incompleto, ó, a dica é de um minuto, mas vocês gostariam de saber mais da série, então, ao invés disso, eu posso estar trazendo toda semana um vídeo falando de uma série com todas as informações dela, que seria bem mais interessante. Então é isso, gente, obrigado a todos que estão assistindo, se inscrevam, curtam, compartilhem, ativem todas as notificações e até, não por dicas de um minuto, mas até os próximos vídeos, vejam os novos vídeos do canal, tem o react de diversos artistas, tem um vídeo que eu fiz de meus recebidos, que é com compras que eu fiz da shop, que vocês podem saber se vale a pena ou não, e logo mais vai ter muitos outros vídeos, pra quem é da antiga, que tá aqui no canal da antiga, tem, eu fazia um quadro, Lucas, que eu tinha entrevista, que eu entrevistava bastante gente, e tem toda a playlist lá, tem todos os reagindo, tem tutorial de como pintar o cabelo, porque o meu cabelo já foi rosa, já foi roxo, então, tem muita coisa mesmo pra vocês estarem assistindo, e eu gostaria que vocês assistissem, então, tá? Se inscrevam, curtam, compartilhem, obrigado a todos que estão assistindo, e assistam esse filme maravilhoso, que é Meninas Malvadas, tá bom? Obrigado, até a próxima, beijão.